E você acabou virando maquiador, né Cezinha? Acabei virando maquiador, mas logo depois dessa fase de 16, 17, eu já estava maquiando no meu salão inteiro onde a minha mãe frequentava. Primeiro como assistente do cabeleireiro, né? Meu pai não gostava muito, lógico, né? Teve uma época que eu tive que sair de lá. Mas depois eu, na intimidade com elas, tudo isso, aí eu fiz um curso de maquiagem, aperfeiçoei um pouco com um famoso maquiador da época que já não está mais entre nós, que era o Paulo Flores. Ele dava um curso de visagismo, que eu usava muito essa palavra na época, lá no Museu de Arte Moderna. O seu companheiro você conheceu já no fim dos anos 60, né? Eu já conhecia já, até na metade desses anos 60, às vezes, em um cinema ali na Cinelândia, ele conhecia alguém que frequentava ali, sabe? E essa pessoa tinha um apartamento ali na rua Mendes Sá, às vezes fazia umas reuniões, e às vezes me convidava, que eu já conhecia também essa pessoa, o cara que era o Carlos, e aí eu encontrava com o Luiz, às vezes, lá nessas reuniões. Passado um tempo, já no finalzinho dos anos 60, a gente começou a se cruzar, porque aí a maioria delas já tinham ido embora para a Europa, já estavam envolvidas com espetáculos, né? Essa coisa toda, aí começamos a marcar encontros para ir ao cinema, para ir ao teatro, aí disso nasceu toda essa coisa que virou uma relação de 23 anos e pouco. Agora, antes disso, você era namorador? Não, sempre fui uma pessoa super coisa, tranquila nesse sentido. O pessoal dizia que se a Zinha era assim, ninguém sabia o que ele fazia, que era totalmente come quieto, você era totalmente na dele. Nessa época da Cinelândia, eu comecei a viver uma situação, para mim, era extremamente desagradável. Porque eram homens que procuravam gays ali na Cinelândia. E esses camaradas, essas pessoas, procuravam, mas sempre interessados em pessoas que não davam muita pinta, nem nada. E eu, para poucas dessas pessoas, eu passava uma imagem de um garoto, assim, de família alguma. Não que elas não passassem, mas elas chamavam muita atenção, né? Aí, quando elas perceberam alguma dessas pessoas, que conheciam já de frequentar ali a Cinelândia, passar pela Cinelândia, depois dos seus expedientes, né? Que a maioria trabalhava pelo centro, né? Uma gerente numa casa masculina de roupa, outro disso, outro daquilo. Aí, elas perceberam isso, né? Aí, começaram um pouco a sacanear com os gays, eu vou não sei aonde, não sei o que, eu vou assim, não, eu quero ver esse filme. Mentira, né? Eu ia sair para encontrar a pessoa, né? E elas iam atrás. Aí, faziam uma gozação em cima. Aí, esses homens sumiram, né? Claro. Tinha um camarada que era um argentino, um abelardo, nunca mais vi. Que ótimo. Vi anos depois, mas já estava na companhia do Luiz, em Copacabana. E ele, me lembro que uma vez, conversando com ele, eu falei, mas que coisas desagradáveis dessas pessoas. Eu não quero essas pessoas, eu quero você. Não me interessa. Mas as pessoas ficavam com medo delas fazerem alguma chacota, ainda mais esse, no caso, o Ito, que foi o mais próximo, de trabalhar ali, um dia invadir a loja lá. Lógico, lógico. Aí, sabe, então dá um escândalo, né? As pessoas, sabe, então tinham esse tipo. Outra coisa também, que eu sou até contra até hoje, isso. Outro dia, eu estava numa página do Instagram, eu estava vendo isso. As pessoas acharem, assim, se ela descobre que você está numa relação com um gay igual a você, aí você fala, ah, estou com fulgão. Aí elas batem o olho, ah, mas não é homem, é viado como ele. Isso aí. Está entendendo? Aham. Eu acho que é uma babaquice, né? Porque é um homem, pode transar com mulher, pode transar com um bissexual. É. E pode ser um só que tem a preferência de só transar com um homem. Aí é um gay. Não é? Claro. Aí, eu lendo isso agora ali nessa página do Instagram, eu me lembro que eu vivi isso uma vez com um dos grupos, que as pessoas com quem eu mais convivia, fui amigo íntimo da Rogério. A pessoa mais próxima desse grupo da Rogério fui eu. E a outra era a Verusca, porque a gente tinha em comum o gostar da Marlene. E anos depois a Verusca se tornou maquiadora e maquiou muitas, muitas vezes a Marlene, né? Aí, muito o que aconteceu? Um dia eu estou na casa da Verusca, ela morava em São Cristóvão, ali na São Luiz de Gonzaga. Morava com o pai, com a mãe, com o irmão, dois irmãos, um irmão machista que vem a... Chegou a se enamorar uma cantora da época, Ivete Garcia. Nossa. Entendendo? O Ernesto. Então, o que aconteceu? Aí, a gente... A Verusca, depois a Valéria, principalmente, pediu que eu desse o endereço dela, que ela queria manter correspondência com a Verusca. Aí, a gente ia para lá, sempre sábado depois de badar lá na Sinelândia, eu ia dormir na casa dela, um sábado sim, um sábado não. Então, e elas faziam uma carta, vou escrever para a Valéria, estava próximo da Valéria chegar, está entendendo? E não era hoje de internet, ou você ligava, ou você... É correspondência, né? Aí, ela fez um chascunjo, depois se dá uma olhada lá, não sei o quê. Aí, eu levantei primeiro do que ela, ela falou isso, dá uma olhada, eu fui olhar, né? Ela estava me gozando, porque eu já estava com uma relação com meu amigo, não morávamos juntos ainda. Aí, falando assim, a novidade do Rio de Janeiro é Cezinha de caso com outro veado, não é um homem. Ai, que ódio. Engoli aquilo, não falei nada. Anos depois, a gente está num baile de carnaval, desses aí, um baile galaguei no canecão. Aí, houve lá uma confusão da Verusca com o namorado dele lá na época, ela já transformada, tudo isso, né? É uma que se transformou aqui, não saiu do Brasil. Aí, olha a minha tirania. Ela foi, virou, falou assim, ela chamou... Aí, o Luiz, era enorme, né? Ela chamou o Luiz para o Luiz proteger ela. Olha, ele quer me bater, não sei o quê, mas no meio do salão, assim, aquele clima horroroso. Aí, eu botei a mão assim nele, não disse, você não vai defender ele não? Verusca, lembra uma carta que você mandou para a Valéria falando isso? Ela ficou sem graça, sabe? Ele não vai defender você não, você resolve o caso aí com ele. Está entendendo, sabe? Então, umas coisas assim, acho um preconceito do próprio... A gente já comentou até sobre isso, né, Rodrigo? O preconceito pior não é quem não é gay, não. O preconceito pior é do gay com o gay. Do travesti com o travesti. Porra, mas que merda é essa? Isso é horroroso. Uma vez, olha só, isso aí não foi em gay. Uma vez, no auge da famosa bolsa de valores em frente ao Copacabana Palace, que iam muitos gays, travestis... Era um lugar da praia. É, da praia, né, de Copacabana, né? Era a época que muitas delas já tinham ido para a Europa. E muitas estrangeiras, amigas delas, vinham passar o carnaval aqui. Um dia a gente está com uma tunisiana, que era uma mulherzinha, minuche. Ela veio com uma brasileira amiga nossa. Aí a gente está ali sentado, conversando, não sei o quê, na praia, tudo isso. Aí de noite a gente marcou de ir ao sótão. É a boate. É a boate, lá na Galeria Aráscoa, a famosa boate de gay. Quando a gente chegou na Galeria Aráscoa, para entrar na boate, uns gays que frequentavam a praia ali, a famosa bolsa de valores, falaram para o porteiro, não deixa entrar não, que é travesti. Aí quando a gente está na fila que chegou, o homem não... O porteiro não deixou a gente entrar. Nossa, que horror. Só que a minuche já tinha mudado de sexo, documentação toda de mulher. O que a gente fez, por sugestão minha e do Luiz, a gente falou assim, a delegacia era em frente à Galeria Aráscoa, né? A gente atravessou a rua, fomos na delegacia, demos parte, um policial, um delegado, foi até a porta, está entendendo? Da boate sótão, passou na cara do porteiro a coisa, está liberada, pode subir. Que maravilha. Aí foi um babaca, desculpa usar esse termo, que estava ali por inveja, por uma coisa, um preconceito também pode ter sido, né? Eu digo, gente, mas que coisa idiota. Aliás, por falar em Barrá, você presenciou umas cenas bem constrangedoras com Rogéria, né? Que ela, para estrear a peça... Ah, é quando ela chegou aqui em 73, né? Setembro de 73, quase um mês, não chegou um mês, quase depois ela ia estrear ali no Teatro Princesa Isabel, no espetáculo Por Via das Dúvidas, né? Com a Gildo Ribeiro, direção do Agildo, inclusive, não era com a Gildo trabalhando, a Gildo dirigia, era com o Rui Cavalcante e Luiz Pimentel, dois atores que faziam até uma programação de humorísticos da TV Globo, Vivo Gordo. Na época devia ser Planeta dos Homens ainda, né? É, Planeta dos Homens. Aí, o teatro cheia numa noite só para convidados, tudo isso, de repente chega a censura com os policiais proibindo o espetáculo de estrear. Aí a Rogéria não estreou. Nossa. Só dois dias depois é que foi liberado, você vê? Que louco. E teve uma vez também que teve um delegado que tentou também proibí-la. Isso anterior, quando ela era estrela dos espetáculos do Carlos Machado, na famosa Boate Freds, onde foi o Meridiano, até o Meridiano, que acho que hoje nem existe mais, né? Agora é Hilton, acho. Agora, a Rogéria fez três espetáculos ali gloriosos. Isso antes de ir para fora? Antes de ir para a Europa. Ah, 67, por aí. 66, 67, por aí. E era o espetáculo que ela dividia a cena com a Arifontora, Irene Ravassi, Sueli Franco, Amandio e vários outros atores. E um corpo de baile maravilhoso, sabe? Roupas de Lilian Fernandes, que era uma vedete. Ah, e muito bem. Um dia chega um delegado lá, que não era nem ordem da censura, proibiu a Rogéria de trabalhar. Aí o Machado ficou sem pé nem cabeça, né? Como a minha estrela do espetáculo, num espetáculo escrito pelo Sérgio Porto, o famoso Samuel Lau Ponte Preta, que fazia aquela lista das dez mais certinhas, né? Certinhas lá, lá. No dia seguinte, nós fomos na censura. Combinamos, a Rogéria descobriu onde era, aquela ali na Praça 15, no prédio onde é hoje, ainda tem uma sede ali do Museu da Imagem do Sol. Ah, sim. Aí tinha uma censura lá, maravilhosa, a dona Marina mandaram procurar, ela foi simpaticíssima com a gente, com a Rogéria principalmente, que ela já conhecia, né? E quem estava lá também tentando liberar isso, isso correndo a ditadura, né? E quem estava lá tentando liberar alguma peça, alguma coisa, era a saudosa Glaucio Rocha e a Joana Fon, que já conheciam a Rogéria da época de TV Rio. A Rogéria ficou muito conhecida, né? Por ter trabalhado lá, né? Aí ela fez um documento, falou, diz a seu Machado para colocar, não colocar lá no andar, atrás do palco, da coxia, não, colocar embaixo. Quando esse delegado chegar lá, para ele ler aquilo. Está entendendo, sabe? Só que o delegado não apareceu lá, né? Mais, né? Você vê, uma... Uma babaquice. Uma babaquice que ele tentando prejudicar. Agora me conta uma coisa, quais foram as suas amigas que foram para fora, além da Rogéria e da Valéria, para a Europa? Jânio, Rogéria, Valéria e Heloína, que era do grupo, né? O resto eram pessoas que eu não tinha muito contato. E foi uma leva também de São Paulo, que era outra coisa, entendeu? E vem cá, o Edir me disse que ele inaugurou em 72, quando o rival virou o Café Concerto. Ah, lembro. E antes disso, o rival não tinha essa programação? Até a metade, até quase final da década de 50, eram comédias, né? Alda Garrido, Dulcina na Alda Garrido, Eime, que era uma atriz comédia, e outros mais, né? Companhia de teatral daquele... Esqueci o nome do ator com Elza Gomes, esqueci o nome dele. Colé também tinha. Colé, era um... Esse pessoal, Renata Fronze, fazia espetáculos ali. Depois veio o espetáculo dela. E quando começou uma decadência um pouco de revista, entrou os travestis, né? Aí, tempos depois, virou o Café Concerto. Foi quando o Edir Star trabalhou ali, numa dessas revistas, até a Jana era estrela de uma companhia. Aquela que Delícia de Boneca já era rival? Era teatro ainda. Não era Café Concerto, não. Ah, era antes. Ah, entendi. Legal. E como é que era, quando essas messas foram pra fora, como é que era esse frisson, né? Porque, assim, hoje tem pacote de turismo pra ir pra fora, um monte de coisa. Mas pense, gente, que isso era final dos anos 60. 60, é. Pra você fazer um inteiro urbano, você tinha que ligar pra telefonista, esperar. Às vezes demorava horas pra completar a ligação. Era outro tempo. A gente fazia uma coisa muito interessante, assim. A gente passava um telegrama, tá entendendo? Marcava o dia e a hora onde a gente está pra elas poderem ligar. Tá entendendo? Então, hoje é domingo. A gente marcava sempre domingo, em algum lugar. Elas vão ligar pra casa de fulano, a gente não vai estar lá. E falava com uma, com outra, com outra, com outra, com outra, sabe? E muitas delas passaram pelo Madame Artur e o Carrossel, fizeram turnês pelo mundo, né? Heloína. Parece uma ficção científica, mas foi verdade, né? Tinha um famoso bailarino no Rio de Janeiro, de música afro, que era o Waldir Conceição, que fez parte de um grupo da Mercedes Batista, trabalhou em, fez espetáculos pelo mundo com Haroldo Costa, foi pra Nova York, Red City, sabe? Aí, muito bem, aí a Daloa, numa dessas idas dela, a Paris, já com um grupo de dança afro-brasileira da Mercedes Batista, bateu no Carrossel, no Madame Artur, ficou louca, né? Aí não voltou, ficou lá. Aí, através dela, que era um bailarino conhecido aqui no Rio, de grande destaque, principalmente nas revistas, ela começava a mandar notícias pra gente. Aí, essas notícias, ela já se transformando, essas notícias começaram a chegar na mídia. Algumas colunas que falavam sobre a noite carioca, não sei o quê. O Waldir Conceição, hoje é a Daloa. Então, a Daloa, que era uma morena linda, bonita. Foi pioneira. A Daloa lá foi a primeira brasileira a pisar o palco do Carrossel de Paris. Tanto que na biografia da célebre Cossinelli, né? Que se projetou pelo mundo, esteve aqui no Brasil, né? Que foi a inspiração de todas elas. Que foi a inspiração de todas elas, né? A Jane dizia, a minha inspiração, Jane de Castro, a minha inspiração é a Cossinelli. Tá entendendo? A Rogério também. É, e a gente chegou a conhecer a Cossinelli. Quando a Cossinelli esteve aqui no Brasil, a Rogério trabalhava de maquiador na TV Rio. Tá entendendo? Ela se apresentou num famoso programa da época, Noite de Gala. Olha, nós vimos isso. Flávia Cavalcante, né? Então você vê, começou a despertar um interesse nelas quando elas começaram a ver a Daloá. A gente tinha um amigo íntimo da Daloá, o Aloysio, não esqueço o nome dele, que ele sempre trazia as notícias. Que a Daloá mantinha a correspondência, era com ele. Aí ficou todo mundo, elas ficaram enlouquecidas, né? Então assim, foi a Daloá e antes teve a Ivana e a Sofia Loren, né? Aqui no Brasil, é. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, é. É, a Ivana, que era do Carlos Machado, né? De uma revista, né? Que se dizia francesa, mas na verdade era... Não, a Ivana era do Walter Pinto. Walter Pinto, perdão, é. Walter Pinto foi a Paris, viu os shows do Moulin Rouge, que a Ivana não fazia nem travesti. Aí ele convidou a Ivana pra vir pro Brasil pra fazer esse personagem travestido, né? Só que ele não era francês, já. Porque com esse nome, Ivan, Damião, é impossível, né? Parece que era português, né? Português, né? E tempos depois, a Sofia, que era um homem muito bonito, né? Ele era sempre de terno, elegante, sabe? A Marquesa era sua amiga também? Também, como. A Marquesa e a Brigitte eram mais da Zona Sul. Porque elas eram de famílias abastadas, não é isso? É, a Brigitte da família... De Ibuzes. É, a Brigitte de Ibuzes era da família do Magalhães Pinto, né? E a Marquesa também tinha uma coisa de família, não de nome assim, mas de família abastada. E você... E aquela história do casamento da Marquesa, ou...? Aquilo foi um escândalo, né? A Marquesa já tava trabalhando num dos espetáculos da... Da What Stop. Eu acho que foi antes. Pouquinho antes. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Porque isso foi em 64, não. Foi um pouco antes. Um pouquinho antes. Aí ela tava trabalhando... Ela já fazia esse travesti, né? Em bailes, alguma coisa assim, que ela já fazia um pouco, né? E aí houve aquele... Caiu o dono do Alfredão, se eu não me engano, né? Foi um repórter da Fátis e Fotos que quis fazer. Mas tudo combinado, tudo armado, né? Convidou meia dúzia de pessoas, né? E algumas travestis pra ir, né? Esse casamento e combinado com a mídia, que a Fátis e Fotos na época era um tabloide, uma revista semanal que batia recordes de venda, né? Aí deu uma M danada, fecharam a boate. A matéria de quatro páginas foi um escândalo. O título era As Bodas de Sangue. As Bodas do Diabo. As Bodas do Diabo, isso, né? As Bodas do Diabo, né? Nossa. Foi demais. Olha, e você, amiga dela, devia saber de tudo disso na época, né? A Marquesa sofreu consequências sérias com família, com tudo, né? Sabe? Mas eu acho que elas deviam querer causar de alguma maneira naquela época também, né? Elas queriam botar a cara nem que fosse pra fazer um escândalo, né? Foram precursoras disso, né? Aí logo veio o Internacional 7 e o Legels, né? O Legels aí, pronto. Aí culminou com a... E como é que era você que estava único de fora desse grupo, de certa maneira, né? Único que não virou. Como é que você acompanhava essas coisas? Foi tudo muito rápido, né, Cezinha? Foi, foi tudo muito rápido. Como é que foi, Ed? Nos tops eu custei muito ao dono dos tops, o Francisco Bolsa, me deixar entrar, né? Mesmo com a Rogéria, né? Não é porque eu não tinha 21 anos, né? Não pode entrar, não pode entrar. Um dia eu entrei com a Rogéria, a Rogéria me escondeu lá no canto da boate pra me ver. Legels. É. Tá entendendo, sabe? Que aí foi assim que eu vi, né? Ai, que legal. Que não deixou entrar de maneira. E você adorou? Adorei, achei uma categoria, né? Era uma produção bonita, né? A Rogéria ganhou o prêmio de atriz de revelação, né? E uma pessoa também que frequentava a Casa Marlene o tempo inteiro, é uma velha conhecida nossa também, que já era muito importante também nesse ramo aí também do travestismo, além de ser ótima maquiadora. Maquiadora. Camille Ká, que era o famoso Carlinhos I, do início da década de 60, Carlinhos I, que depois veio se tornar Camille Ká, era um dos cabeleireiros mais famosos do Rio de Janeiro, junto com Renaud, com Olde, com Jambé, Silvinho, essa trupe toda, né? E apadrinhado também pelo colunista social da época, que era o mais famoso dele, que era esse, essa logomarca nele, esse subtítulo, Carlinhos I, né? Que ele penteava toda a nata daquele high society, sociedade, aquela mulherada toda, né? E Carlinhos era louco pela Marlene, né? Tanto que numa dessas matérias que a Marlene fez nos anos 60, ele foi uma capa de revista com ela, penteando ela. Revista do rádio? É, revista do rádio. E depois ficou muito próximo dela, né? E depois ele foi enveredando por esse caminho do travesti, né? E fez várias coisas, vários espetáculos, né? Que culminou com duas espetáculos produzidos e escritos pelo Miguel Falabella. Ele trabalhou com Eva Todor, Débora Bloch, Débora Bloch, não é? Débora Duarte, sabe? E foi Scarlet Moon, sabe? E ela acabou entrando no filme depois do Divina Givas. Aí depois, quando foi feita essa recomposição, a Ângela Leal chamou a Jane, foi através da Jane de Castro, pra Jane de Castro montar um grupo pra reviver os altos tempos dos shows de travestis no Rival, aí a Jane convocou várias pessoas, tá me entendendo? Fulano, Beltrano, Cicrano, e houve até um desentendimento entre eu e a Jane. Porque eu que sugeri o nome da Valéria. E a Jane, às vezes muito radical nos pontos de vista dela, falou pra mim assim, não, a Valéria nunca pisou o palco do Rival, só tem que ter artistas que pisaram o palco do Rival. Eu digo, não, você tá perdendo uma ótima oportunidade, porque a Valéria se tornou um nome dentro dos shows de travesti e só vai enriquecer o elenco. Aí saí da casa dela brigado, porque ela ficou louca, que não, que não, que não. Aí ela foi comentar isso com outras pessoas, inclusive ela já tinha convidado a Berta, Loran, a atriz, pra ser a diretora. A Berta, ele tá certo, vou botar a Valéria. Foi aí que também quando entrou a Brigitte de Búzios. Aí se formou esse elenco delas todas. Que era também de outra tribo, né? Que era de outra tribo, que também nunca tinha pisado no palco do Rival. Aí eu fui abrindo, fui falando com a Jane, essa proposta do espetáculo é maravilhosa, você viu tempos depois, a Leandra Leal, a filha, veio a proposta do documentário. Que fez na hora certa, né? Foi um documentário que foi premiadíssimo no Brasil e pelo mundo, pela Europa, né? E culminou, fechou com chave de ouro. Porque se não fizesse isso naquele momento, não ia ter mais. Verdade. Tá entendendo, sabe? E fala um pouco da Brigitte, que a gente não falou muito. Qual era, assim, o tchan dela, o auge dela? A Brigitte trabalhou nesses espetáculos que eu te falei, do Internacional 7 no início e no... Leggels. Leggels. Depois ela foi pra Nova York, ficou um tempo, trabalhando numa casa, uma boate famosa lá, o 38, de Nova York, né? Era o Carrossel de Nova York, né? Depois ela voltou pro Brasil e aqui ela fez alguns espetáculos dirigidos, escritos pelo Antônio Bivar. Olha só. Que legal. Que legal isso, né? Brigitte e Camille são... E ela era uma mulher escrita, né? Brigitte e Camille são duas excelentes atrizes, né? E comediantes, né? De diferentes estilos, né? E ela mais velha era uma senhora escrita. Era uma senhora, mas tem um lance muito engraçado disso da Brigitte. Que eu apresentei ela à Marlene uma época. E a Marlene fazia sempre um jogo, um grupinho pra jogar baralho lá na casa dela, sempre final de semana. Aí a Brigitte... Ah, eu gosto, não sei o quê. Foi aí a Brigitte que começou a frequentar a casa. E a Marlene já estava no segundo casamento dela. E o Paulo morreu, o marido dela, segundo marido, morreu sem saber que a Brigitte era... O travesti. O travesti. Porque ele dizia, aquela senhora não vem hoje não, não sei o quê. Que nem sempre ela podia ir, né? Era muito engraçado isso. Um dia a Marlene comentou isso comigo, o Paulo ainda estava vivo, aí eu morri de rir. Aí a Marlene, não fala, fica calado. O Cabaré Casanova, você chegou aí? O Cabaré Casanova eu fui muito. Mas naquela época ou depois? Ah, depois. Já nos 70, 80? 60, meados dos anos 60 eu fui. E como é que era lá? Ah, era música ao vivo, um pianista, tá entendendo? Uma pianista meio bêbada, dizem, né? E tinha alguns artistas de fora que faziam, uma venezuelana, uma cubana, Liribacheia. Tinha uma outra também, que eu não me recordo o nome, que fazia uns shows lá. Pessoas de... Essa Liribacheia, ela fazia sabe quem? Ela chegou a trabalhar no Rival. Se você fechasse os olhos, você que gosta muito dessa artista que eu vou falar, se você fechasse os olhos, você dizia, é mentira, ela está em cena. Caraima Sumac. Olha. Ela, com todo o elenco deslumbrante de belezas, desses primeiros espetáculos do Teatro Rival, que todas rapazes que se transformavam, a Liribacheia, que já tinha uma idade muito avançada, olha, quando ela entrava em cena fazendo a Ima Sumac, querida, era um delírio na patéia, não tinha beleza que ia sobressair. Mas ela cantava mesmo? Ela cantava. Com aquela voz? Gente, porque aí você fala que tinha uma... Pressionante. Pressionante. Um pássaro. O Cabalha Casimóvel foi o pioneiríssimo, né? Foi, foi. Lugar assim, né? Porque a Tomokei até então não tinha uma sede própria ainda. Ali começou a ter shows de vários artistas de transformismo, né? Sabe? Depois ele deu uma remodelada que mudou de nome, né? Um outro amigo nosso, o Nilson. Quem conhece muito bem o Nilson é a Lorne Washington. E ele fez... Ele deu uma remodelada e tomou um outro rumo. Aí passou a ter shows montados, né? De dublagem também. Aí a dublagem também já estava imperando muito, né? Entendi. Essa geração das travestis artistas começaram a voltarem da Europa, todas bonitonas já, todas transformadas e tudo. E acabaram despertando o interesse de muitas outras a seguir nesse caminho, né? Foi uma vitrine pra elas, né? Aí foi até uma leva de gente que não era, sabe? Não era tão do bem assim. Essas artistas falam que algumas dessas pessoas sujaram um pouco a barra, né? Tá entendendo, sabe? Porque iam pra fora se prostituir... Isso não sei o que eu tô falando, não. Porque isso foi manchete de revistas da época, de tudo, né? Algumas iam se prostituir em Paris, ou Itália, e outras coisas. Exatamente, iam se prostituir, exatamente. E teve até um crime, não foi? Teve um crime, é. Uma brasileira, é. Isso foi um escândalo na época. Foi um escândalo na época. Sai em todo quanto é jornal e revista aqui. Foi demais, foi demais, foi demais, foi demais. Como era, assim, a relação das figuras públicas com os gays? Quer dizer, havia essa abertura maior na década de 70, mas de vez em quando tinham as pessoas que iam falar besteira na mídia. Ah, tinha, tinha. Né? E aí eu queria que você lembrasse alguns desses episódios, assim, que foram mais marcantes. Ah, tinha umas coisas elegantes, né? De algumas pessoas com umas personalidadezinhas, falavam mal, né? Até artistas, artistas como elas, né? Mulheres e homens mesmo, né? Teve a época que a Dersi, que a Dersi falava mal, a Dines Fati, né? Quando a Dines Fati teve um bate-boca com a Rogéria horroroso, depois ela pediu desculpa. Até a própria Dersi, quando a Rogéria chegou, ela alfinetava, ela tava no canecão, ela alfinetava demais a Rogéria. Até que houve um encontro com o Hilário, né? Era aniversário do Agil do Ribeiro. E o elevador saía na sala, né? Aí a Dersi tava sentada logo assim na frente, né? Aí a Rogéria, com aquela mania dela, você privou um pouco da intimidade dela, de enrolar o cabelo, toda no elevador, porque tava chovendo, ela soltou o cabelo, passou uma escova, cheguei! Tá entendendo? Aí a Dersi tava bem ali na frente. Aí a Rogéria falou com todo mundo, a última que ela foi falar foi a Dersi Gonçalves. Eu senti uma, a Dersi ficou inibida, né? Não sabia que, a partir desse momento, a Dersi mudou um pouco com ela. Com ela. Depois a Dersi teve alguns problemas, em entrevistas, no programa da Hebe Camargo, até com a Roberta Close, né? Tanto até que num filme que foi feito sobre a Roberta Close, não, sobre a Hebe Camargo, tem uma cena dessas, né? Uma pessoa lá faz a Roberta Close, uma artista, uma atriz, e tem essa cena que não foi exatamente como foi colocada no... Agora eu vou dar uma pichadazinha aqui no título do filme. Eu posso, você como um bom pesquisador, eu sempre me fiquei louco da vida quando começaram a anunciar o filme, que depois virou minissérie sobre a vida da Hebe Camargo. Aí colocaram o título, Hebe Camargo, a estrela do Brasil. Você sabe de quem eu tô falando, sabe? É, sim. Esse título foi dado lá nos anos 40, a uma cantora brasileira, pelo famoso César Ladeira, um locutor famosíssimo da época, que foi casado com a Renata Fronze. Ele tinha a mania de colocar títulos nos artistas, inclusive ele deu um dos mais famosos, que é a pequena notável, pra Carmen Miranda. Então ele classificou a Linda Batista, Linda Batista, a estrela do Brasil. Aí são umas pesquisas mal feitas, né? Lógico que as pessoas falam, esse camarada tá muito velho, não sei o quê, eu assumo meus 75 anos. Mas as pessoas não são obrigadas, mas o país também é um país sem memória nenhuma. É verdade. Pra minha surpresa, eu vejo o título do filme sobre a vida da Hebe Camargo, Linda Batista, Hebe Camargo, a estrela do Brasil. É um título, ninguém sabe, ninguém lê nada, ninguém vai pesquisar direito. Esse título já existe pra alguém, tá entendendo? Aliás, o Césinha é um cara que guardou a memória de todas essas artistas nossas, do mundo do travestismo, do transformismo, e outras, muitas outras mil das cantoras da música brasileira e dos cantores, tem um verdadeiro baú na casa dele, né? Você consegue entrar em casa, César? Não tô conseguindo muito entrar em casa não, hein? Você teve um relacionamento, né, com seu companheiro, muitos anos, né? E foi uma relação muito feliz, né? Foi, muito. Só que aquele lance, as pessoas têm que ficar ligadas nessas transformações da sociedade, na importância da união civil, né? Pra que isso não seja revogado, porque você teve problemas terríveis quando seu companheiro morreu, né? Fazer 30 anos agora que ele faleceu, e a gente já tinha um rascunho de testamento, né? Ele morre em consequência do problema da diabetes. Porque a diabetes dele era fogo. Morreu na rua, Rodrigo. Nossa. Teve que parar o carro, se não parasse o carro ia ser um desastre, né? Quinze dias depois, dois irmãos, com outras pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, invadem o apartamento e começam a pegar tudo. Videocassete, isso, aquilo, televisor, roupa, o diabo a quatro, joias. E eu estava sozinho nesse apartamento, era um domingo, eu fui liguei pra um amigo, pra ele ir pra lá, fazer testemunha daquilo. Eles iam voltar dois dias depois, que já tinham resolvido tudo, que eu ia pra um apartamento. Dessa irmã dele no Leblon, eu sozinho, né? Você fica de ser ajusta, eu não vou sair daqui. E comecei a acionar pessoas, clientes, né? Advogados, tudo isso. Ela chegou lá pra me sair do apartamento. Fechei. Quando ele morreu, logo, uns quinze dias antes, ela pediu a chave do apartamento. Aí eu dei, né? Mas já sabendo que boa coisa não vinha aí. Como ela tocou, tocou a campainha, eu não abri da primeira vez. O que foi que ela fez? Ela foi com esse irmão dele, na delegacia, ali de Botafogo, comunicou o fato. A polícia bateu na minha casa e eu saí da minha casa como um marginal, aquela polícia, três horas da tarde, não foi nem um domingo, foi um sábado, voluntários da pátria, movimento, eu conhecendo aquele comércio todo dali, que eu já morava ali há quase dez anos. A ideia deles era o seguinte, eu ficar preso, eles entrarem no apartamento, e depois eu não ia poder mais entrar no apartamento. Só que a minha sorte foi que esse advogado chegou antes. Aí eu fui para o apartamento com eles, com o escrivão da delegacia, do meu lado, dando a maior força do mundo. Aí dentro do apartamento foi uma coisa horrorosa, né? Esse irmão do Luiz me agrediu de todas as maneiras, com palavras, sabe? Mas aí você vai dizer, como é que isso foi a serração? Você pensa que eu me coloquei abaixo? Eu não. Eu peguei um objeto de decoração ótimo, umas garças de madeira imensa, de que você vier para cima de mim, eu te quebro com isso. Foi um clima horroroso, assim, eu estava refém deles. A minha audiência não era nem para ser aquele dia. Meu advogado ligou para mim, dizendo, vai mudar o juiz, porque não vai poder, não sei quem vai ser outro juiz. Nós vamos resolver logo isso. E vejo umas testemunhas que frequentavam o apartamento deles, da família, no Leblon. Aí essas testemunhas foram entrando, foram dando testemunhos mentirosos. Esse foi o pior. Com essa testemunha, eu falei assim, eu não faço acordo com essa gente nunca. Elas falaram que Luiz me encontrou no meio da rua, que eu dormia embaixo das marquises, que eu não tinha ninguém, que ele ficou com pena e me levou para casa. Foi assim. Isso está nos autos do processo. Aí eu olhei pensando, sabe? Que coisa, né? As minhas testemunhas, que eram as meninas do salão, manicures e assistentes deles, e essa amiga não pôde nem falar nada. O que falou, o juiz não deu nem muita importância. Lógico que eu fui perdendo primeiro, na primeira. Só que isso levou quatro anos e meio. Eu não fiz acordo nenhum. Tempos depois, eu estou em Copacabana, vejo uma pessoa me chamando. Era a cunhada do irmão do Luiz, era a cunhada do Luiz, casada com Paulo. Cezinha, a gente está te procurando. Esse Paulo, junto com os filhos, que estavam adolescentes, eles foram maravilhosos comigo nesse mês. Quem é esse Paulo? Era o irmão do Luiz. No início, eu tive contato com eles. Depois, eu perdi o contato com eles. Porque tiraram o telefone, tiraram tudo. Era uma outra linha. Eu não procurei, porque estava todo mundo no mesmo caldeirão. Dizem, gente, eu não vou procurar, eu não aguento mais. Eu fiz até terapia, está entendendo? Então, eu digo, bom, não vou procurar mais ninguém, né? Quando eu cheguei, dias depois, na casa dessa família, olha, eu fui tratado de uma maneira que você não pode imaginar. Aí, passado mais um tempo, esses sobrinhos já estavam, não sei, segundo os casamentos, e era tio César, tio César. Esse aqui é o tio César, não sei mais o quê. Aí, teve uma coisa mais linda, que é essa que é maravilhosa. Eu faço aniversário em julho, bom canceriano, aí fiz uma reunião na casa do meu irmão, que a minha cunhada também é do mesmo signo. Convido o Paulo para ir com a mulher. Ele vai. Aí, minha mãe, lá sentadinha, já com seus 90 e pouquinhos anos, quando o Paulo chega com a mulher, ela sentadinha na sala, ninguém viu isso, que é uma casa grande, todo mundo estava lá na pérgola da piscina, aquela coisa toda. Aí, esse Paulo, que era um homão imenso, se ajoelha no chão, beija a mão da minha mãe e pede desculpa pelo que a família, os irmãos dele fizeram comigo. Olha que maravilha. O que eu quero mais? É. Por isso que eu ajo. Deixe seus documentos prontos. É. Porque senão... É, é brabo, né? Em menos de uns quatro meses, eu já vivi dois problemas desses, porque você ainda vive dois problemas desses. Agora, para fazer 15 dias, eu vivi com outro amigo que morreu de Covid. É, é brabo, né? É brabo, né? É muito triste isso. Bom, para terminar, Cezinha, eu queria te perguntar o seguinte. Qual é a receita para você chegar tão bem e estiloso com essa idade, com essa cabeça maravilhosa que você tem? Eu não sei. Acho que essa é muito natural o meu, tá entendendo? Porque as pessoas até do grupo ficavam pé da vida comigo quando, às vezes, alguém falava de coisa de idade. Eu vinha naturalmente. Eu tenho tantos anos. Não, você vai falar a minha idade, você está me entregando, Tá entendendo? Eu digo, ué, mas é problema de vocês, é problema de cabeça de vocês. O que eu tenho com isso? Tá entendendo? Sabe? Então, eu acho que essa coisa que eu levo com muita naturalidade. É por isso. Sabe? Por isso que... Eu sou assim. E você que passou por todos esses, né, que você foi a testemunha ocular da história dos LGBTs aqui no Rio, que frequenta desde os 60 até hoje, o que você pode dizer para a gente que melhorou e que piorou? Ai, está pior, né? Você saber que o país é o primeiro lugar em matança de gays. Está entendendo? Sabe? As pessoas vão para a televisão falar coisas horrorosas de gays. Então, eu acho que isso piorou demais. Está entendendo? Imagina aquilo delas serem proibidas de atuarem na televisão porque, sabe, transformadas, de travestis. Ao mesmo tempo, eu contesto porque tinham programas humorísticos que tinham personagens gays de deboche. E elas não podiam atuar. Aí você vê o país como está dessa forma. Depois de toda a evolução que houve. Depois de toda essa revolução. E uma coisa também, mas isso eu acho que, enquanto eu estiver aqui, nesse planeta aqui, não vai mudar. Vai morrer. Não é pessimismo. É pé no chão. Realidade. Está entendendo? Essa nova geração que veio de artistas do transformismo. Está entendendo? Ninguém conhece a história dessas pessoas. E elas nem procuram conhecer a história desses artistas. São poucas. Muito poucas. Eu sei porque eu presenciei em vários lugares, tanto com Jane, quanto com Rogério, nesses últimos anos. Eu ia em muitos lugares com elas. E, às vezes, no lugar de reduto gay, às vezes eu escutava piadas. O que essas velhas estão fazendo aqui? Está entendendo? Aí eu vejo nos palcos aí. O que é que tem? O que elas fazem? Elas, na época, elas não dublavam. Elas cantavam. É. Está entendendo? Dos anos 70... Faziam peças, né? É. Do meado dos anos 70 para cá, uma enxurrada de dublagem, lógico, que tem artistas das dublagens, maravilhosas. Numa leva de fotos que eu cedi para você para esse projeto, depois a gente vai conversar, tem umas divinas, você me perguntando qual o nome. Não sei se você vai recordar o nome, que é um nome muito forte, que eu falei para você. Quem é? Maria Leopoldina. Essa Maria Leopoldina fazia uma dublagem da Bibi Ferreira, de um espetáculo, Bibi ao vivo, um show que a Bibi fez. Era de você chorar. Ela parava nos momentos certos. Tinha uma outra de São Paulo, Gisele. Ela fazia Diane Warwick. Você fala, o que é isso? Eu estou vendo a Diane Warwick na minha frente. É como aquele menino, o Eric Barreto. Fazia a Carmen Miranda. Fazia a Carmen Miranda. E aqui mesmo, na Turma OK, eles ainda levam essa... Aqui na Turma OK, tem um elenco maravilhoso. É como a Andrea Gasparelli, que fazia uma Gal Costa, quando desfilou na avenida. Todo mundo pensando que a Gal Costa, que as bocas miúdas me falaram que a Gal ficou puta da vida. Porque, inclusive, no domingo seguinte, no Fantástico, teve uma matéria, a Gal Costa da avenida não era a Gal Costa. Era ele se montando todo e fazendo a Gal Costa. Que maravilha. Que era maravilhoso isso. É verdade. Está entendendo? Então, é por aí. É como agora ter uma paulista, Núbia, Divina Núbia, já ouviu falar? Já. Essa Divina Núbia, um ano de comemoração da morte da Rogéria, um show que teve em homenagem a Rogéria a um teatro rival, ela fez a Rogéria. Olha, eu chorei. Porque eu falei, isso é mentira. É, o Edir me disse também que era incrível. É mentira. É a Rogéria. E há pouco tempo atrás teve um espetáculo no Teatro Municipal de São Paulo. Olha só, elas pisaram o palco do Teatro Municipal de São Paulo, no elenco das Divinas Divas e essa Núbia faz a Rogéria. É, eu soube. Está na internet. É incrível. Enquanto eu maquiava defendendo o meu emprego, eu perguntei uma noite para a Fernanda Montenegro, como é estar no palco? E a diva me respondeu, estar no palco, minha querida, no cinema, na TV, é viver uma outra vida, ser outra, além de você. a Fernanda Montenegro. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.